Nós estávamos com alguns problemas de registro aqui, então a gente já resolveu consertar, aí a gente já aproveitou, estamos aproveitando, colocando uma bomba, né, procuradora. Esse bairro, mais por boa esperança, assim, ele sofre um pouco de água durante o dia, né, e demora a noite para chegar. Então, nós fizemos os testes, eu acho que estamos fazendo os testes aqui com essa bomba, para a gente conseguir enviar água mais durante o dia para eles lá. Nós tínhamos feito uns testes para cima, né, e estava dando certo, e vamos ver, torcer que dê certo aqui para ajudar o bairro nesse período agora que fica muito fraco de água no bairro. E essa manutenção, ela termina hoje ainda pela manhã? Sim, termina, é rapidão, já estou emendando os canos ali, né, pôndo o registro ali, né, aí já libera já, e depois só vai fazer a ligação com a bomba mais tarde, mais tranquilo, né, mas a água daqui a pouco já está mandando para o bairro já. Então, nesse período da manhã aí, antes do meio-dia, pode haver essa instabilidade de água nesses bairros? Sim, pode, pode haver. A gente tem que avisar que foi um serviço meio, sim, resolvemos em última hora, né, nem deu tempo para avisar o pessoal, né, mas nós estamos já, liga um pouco, desliga, né, para não deixar o povo, até na hora do almoço já está liberado, pelo menos, a água para o bairro. Aí depois a gente só vai fazer a ligação de energia mais tarde, para a gente conseguir fazer os testes lá no Boa Esperança e vai melhorar, né. E aí